Pessoal, dor no ombro, tá? Dificuldade de levantar o braço, que é o caso do nosso amigo aqui, tá bem? Ele tem dificuldade de elevar esse braço, tá? Existem as tensões da musculatura anterior, da cadeia anterior, né? De flexão e fechamento. E tem a desses músculos aqui que impedem, por conta da tensão, que você levante o braço, tá? Tem o músculo infrasfinal, né? Redondo maior, redondo menor, que faz tudo parte do complexo do ombro aqui também. Junto com subescapular, romboide, né? Trapézio, aquela coisa toda. Então, o legal pra você fazer que tem dor no ombro, tá? Atender um pouco de anatomia e perceber qual músculo tá a doer, certo? Tá doendo. E eu vou caçar aqui. E ele grita, beleza? Aqui são os músculos que fazem a rotação do braço. Eles impedem também você de levantar esse braço, beleza? Então, dá uma relaxada nesses músculos aqui, ó. Me segue aí, Thiago Ibaranjo Físio. Um abraço. Salve o vídeo e baixe o Quai pra assistir a mais vídeos deste criador.